Olá, queridos, que bom falar com vocês. Faz um tempinho que a gente não faz um relatório sobre a Renê. Então, queria aproveitar esse dia véspera de Natal, dia 24 de dezembro, só para dar um relatório e falar como a Renê está. E ela está muito bem, graças a Deus, muito bem. Era para ela estar morta, então hoje nós estamos celebrando o grande presente de Deus, que é a vida dela e realmente é tremendo. Agradecemos por todas as suas orações. Graças a Deus. Muito obrigado por suas orações e continuem orando. E nós estamos orando agora para que ela possa ser aceita no Hospital Sara, que é um dos melhores do Brasil, talvez o melhor do Brasil para a neurorecuperação. Então, estejam orando conosco. E eu queria deixar uma meditação para vocês nesse Natal. Na realidade, Natal é um momento de família, de amigos. Muitos de vocês, hoje à noite, vão estar com as pessoas mais amadas da sua vida. E eu quero encorajar vocês a fazer isso, mas não esquecer a razão do Natal. A razão do Natal é que o Pai, o Senhor, nosso Deus, Ele procurou uma maneira para trazer você de volta à família eterna dEle, à família espiritual dEle. Então, você estava longe, eu estava longe, e Ele enviou um presente, que foi o maior presente de todo o tempo, o seu próprio Filho Jesus, para guiar você de volta à família que Deus tem para você. Então, eu quero encorajar vocês, deixa eu ler aqui uma passagem em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz o seguinte, Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Jesus é a verdadeira razão do Natal. Jesus é a verdadeira razão do propósito de Deus para você, de colocar você de volta numa família linda, maravilhosa e eterna, a família de Deus. Deus te abençoe, feliz Natal. Feliz Natal. E tenha um ano de 2013 maravilhoso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Feliz Natal.